De pastagem, aí tá escrito aqui ó, pegou fogo, pegou não, colocaram fogo, tá certo? Você vai ver, entre Varginha e Três Pontas, o gado precisou ser retirado por medida de segurança. É uma covardia, foram lá e colocaram fogo lá, põe no ar. Veja que o fogo se alastrou rapidamente pela área de pastagem, uma propriedade entre Varginha e Três Pontas. Voluntários ajudaram a controlar as chamas, que ameaçaram o gado que fica perto do local. O repórter cinematográfico Gilmar Garcia registrou a cena. Agora chegou um reforço aqui ó, corpo de bombeiro de Varginha, ele dá um apoio aqui. Tentar apagar, aí nós vamos tentar tirar um gado ali no meio. Se não controlar esse fogo, nós vamos tirar o gado do pasto. O corpo de bombeiros foi acionado para combater o incêndio. Ninguém ficou ferido e as causas são apuradas. Tirar o gado do pasto agora. Se o pasto, se esse fogo espalha pra cá, ó. Muito bem, tá aí o cavaleiro aí em cima, né, correndo atrás pra ajudar a tirar o gado ali e apagar esse fogo aí. Dá só uma olhada. E você viu...